Eu continuo com o mesmo tema, vou trocar aqui a região, né? O Tomás estava falando sobre um feminicídio em Caratim, nós vamos falar agora de Goiânia. Chama pra mim, Jarão, o Miguel. É, quer dizer, quanto tempo a gente tem já de balan geral aí? Coloca a hora certa pra mim, por favor. É, já estamos falando do segundo feminicídio, né? Desse fim de semana. Em Goiânia, uma mulher que estava desaparecida, ela foi encontrada morta no fim de semana. Essa que aparece na foto aí, né, Jarão? De acordo com o registro policial, o suspeito é esse companheiro da vítima. E quanto à motivação, a polícia está caminhando na linha de um crime passional, né? Quem vai contar sobre isso é o Miguel, que tem detalhes dessa ocorrência, né, Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos que acompanham ao Balanço Geral. Olha só, este caso mais parece o roteiro de filme, porque na última sexta-feira, familiares de Nerislene Pereira Camilo, de 25 anos, compareceram à sede do 65º Batalhão de Polícia Militar, em Goiânia, para registrar o desaparecimento da moça. Porém, no sábado, o suspeito, que é o ex-companheiro, compareceu também na sede da Polícia Militar, sob a alegação que havia sido ameaçado pelo irmão de Nerislene, ou seja, o ex-cunhado, porque ele foi acusado de estar envolvido no desaparecimento da jovem. E no domingo, durante os trabalhos da Polícia Militar, a PMI foi informada que o homem estava escondido no córrego da Onça, zona rural de Goiânia. A polícia até foi pra lá, só que por causa das condições da estrada, os militares voltaram à sede do batalhão para pegar outra viatura. Aí, neste intervalo, o homem compareceu à sede e confessou que matou Nerislene a facada após ter discutido com ela e que havia escondido o corpo dela em um sítio que fica na saída de Goiânia para São João Evangelista. Então, o homem voltou ao local onde o corpo estava com a Polícia Militar, a PMI acionou a Polícia Civil para os trabalhos de perícia, Então, após todos os trabalhos, o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O homem foi preso e agora vai ficar à disposição da Justiça. Porém, o homem não disse qual foi a motivação para o feminicídio, Nico. É, ele não se explicou, né, Miguel? Mas é claro que a polícia vai apertar para contá-lo, né? Esse caso é curioso porque primeiro vem o desaparecimento. Aí, quando a família procura por ele, ele diz que não sabe do que está acontecendo e vai atrás da polícia para dizer que estava sendo ameaçado pela família. No final das contas, confessa que foi ele mesmo. É, não tem isso, Miguel. Por qual motivo você matou? Não sei ainda. Não sabe dizer. Não sabe dizer. É impressionante. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Mas que fim de semana, hein, gente? Obrigado, gente.